A primeira edição da Feira dos Povos, a ser realizada no próximo sábado, começa a ganhar forma. Através da ação de diversas secretarias, o Parque Alberto Sampaio recebeu limpeza e pintura. Promovido pela Superintendência de Igualdade Racial, o projeto apresenta uma proposta inovadora e de reflexão sobre as origens dos povos que ajudaram na formação da cultura de campos. A ideia da feira é o seguinte, no momento em que você lida com toda uma sociedade, como a sociedade campista, que tem como protagonismo a etnia africana. Somos nós, negros, protagonistas desse contingente populacional. Mas não podemos esquecer de que a formação social, cultural dessa cidade, ela vem de várias outras origens, de vários outros povos que aqui vieram morar. E com eles, a sua cultura, as suas expressões. Então a Feira dos Povos é essa junção, esse comungar de várias culturas em um mesmo ambiente, se expressando, mostrando o que eu tenho de bom, qual é a minha expressão artística, o que eu posso ofertar ao outro de positivo. E depois de tantos anos sem uso, o anfiteatro aqui do Alberto Sampaio volta a ser palco de movimentos culturais, agora batizado com o nome de um artista que muito fez pela cultura. Mais que válido o nome capir para o anfiteatro do Parque Alberto Sampaio, que inclusive foi ele que inaugurou esse anfiteatro com a peça Arena Canta Zumbi. Tchau. Tchau.